Olá Masterfans, bem-vindos ao Mastertuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e estutor dos cursos Mastertuts. E nessa videoaula vamos dar continuidade a nossa série de vídeos sobre os erros no SketchUp e como corrigi-los. E se você estiver gostando dessa série, compartilha com os amigos e também coloca aqui nos comentários para que a gente possa fazer mais vídeos com dicas de modelagem no SketchUp. E na aula de hoje nós vamos aprender uma dica muito importante para que você trabalhe melhor, que é configurar grupos e componente. Vamos abrir o SketchUp, eu vou deletar o personagem, vou criar um cubo de um metro por um metro, vamos colocar as dimensões dele aqui. E em seguida eu vou fazer uma cópia desse objeto utilizando a ferramenta mover, control, uma única vez. Olha lá, eu tenho os dois objetos aqui juntos. Para transformar um objeto em grupo é bastante simples. Selecione o objeto, clique com o botão direito do mouse e em seguida escolha a opção criar grupo. E para transformar o objeto em componente você vai seguir a mesma ideia. Selecionar o objeto, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção criar componente. Aqui já vamos ver a primeira diferença entre grupo e componente. Quando você cria um componente ele já pede para você definir um nome para esse objeto. Eu vou colocar aqui caixa, por exemplo, e vou simplesmente clicar em criar. Ok, já temos os dois objetos e você vai perceber que eles são exatamente iguais. Olha só. É importante você trabalhar com grupos e componentes, porque quando você cria objetos no SketchUp, geralmente eles vão compartilhar as mesmas arestas. Isso pode tornar difícil o processo na hora de mover algum objeto. Eu vou fazer um exemplo aqui bastante simples. Eu vou criar um plano e sobre esse plano eu vou desenhar um outro cubo. Olha só. Eu não estou me preocupando com a dimensão desse objeto. Eu quero apenas que você entenda o seguinte. Quando você seleciona um objeto no SketchUp e ele faz parte de uma coisa só, quando você movimentar esse objeto, você vai perceber que ele vai acabar distorcendo as formas. A opção de distorção do SketchUp faz parte do programa, mas quando você quer criar elementos diferentes, é importante que você separe esses objetos em grupos ou componentes. E isso vai facilitar essa manipulação. Veja como vai funcionar de uma forma completamente diferente se eu pegar esse objeto e criar um grupo, e em seguida criar um novo objeto aqui, e da mesma forma transformar o objeto em grupo. Quando eu utilizar a ferramenta mover, você vai perceber que em nenhum momento ele vai distorcer a outra geometria, pois agora cada uma dessas geometrias são objetos separados. Então isso facilita muito o processo de trabalho. Mas quando é que eu vou transformar o objeto em grupo e quando é que eu vou transformar o objeto em componente? Você sempre vai transformar um objeto em componente quando você souber que esse objeto vai se repetir várias vezes na cena. Se você tem, por exemplo, quatro cadeiras em uma mesa, o ideal é que essas cadeiras sejam componentes, porque na hora que eu precisar modificar a propriedade em uma cadeira, todas as outras vão mudar. Observe a diferença. Eu vou selecionar os dois objetos, vou utilizar a ferramenta mover para fazer uma cópia, e em seguida eu vou alterar esse objeto. Vou utilizar a ferramenta linha para dividir essa face, e em seguida com a ferramenta mover, eu vou usar o efeito de distorção. Então, clicando na certa direcional para cima, você vai perceber que ele vai prender o objeto no eixo, olha só, e a gente tem essa modificação do objeto. Quando eu configuro essa mesma propriedade para um objeto que é componente, quando eu faço a alteração em um objeto, ele faz essa mesma alteração em todos os objetos que eu tenho na cena. E não importa como esse objeto esteja posicionado, se eu tivesse o objeto de cabeça para baixo, se eu tivesse o objeto rotacionado, qualquer modificação que eu fizer em um desses objetos, todos os outros vão fazer. E não importa se esse objeto é o original ou se é a cópia. Então, trabalhar com o objeto como componente, não é apenas trazer um objeto do armazém 3D, é você configurar também os seus próprios objetos para facilitar a modelagem e a modificação desses objetos na cena. Então, é isso aí. Essa é uma dica muito importante. Trabalhe sempre com grupos e componentes. Todos os seus objetos na cena devem ser sempre grupos e componentes. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!